Mas deixa eu mostrar pra vocês, tem um carro aqui que apareceu no Instagram esses dias e apareceu bastante, a tal da Mercedes que o TK está. É um carro blindado, é um carro que tem 170 mil quilômetros rodados. É um carro 2014, tem os faróis de xenon com direcionais, tem memória de banco. Bom, só que eu tô numa dúvida grande que eu até quero compartilhar com vocês, deixa eu só mostrar o resto do carro e vou explicar o porquê. TK, o que é essa Mercedes? Você não falou pra gente que você tava com uma Mercedes, como é que essa Mercedes apareceu aí pra você? E a história é o seguinte, essa Mercedes aqui é uma GLK 220 diesel, tá? Um carro 2014, se não me falha a memória, da versão esporte, que é essa versão, tem essas rodas, tem memória de banco, tem uns outros equipamentos. E esse carro é de um grande amigo meu, Rodrigo Aok, que tem uma loja que chama Aokar Motors, que trabalha com veículos premium, assim, um cara que faz um trabalho super sério que eu conheço há muitos anos e acabou virando um grande amigo desde o baita trabalho que ele fazia quando ele era consultor de vendas na Volkswagen e era o vendedor que eu me lembro que mais vendia Volkswagen importado. Enfim, Rodrigo tem esse carro que é do uso dele, é um carro blindado, é um carro que tem 170 mil quilômetros rodados, tá? Dessa versão, ó, GLK 220 CDI, 4Matic, que é o 4x4 integral que tem nesse carro. E ele falou pra mim, ele falou, Thiago, eu acho que esse carro tem sua cara, tá? Eu acho que pro que você precisa, que é espaço, economia de combustível, um carro legal e com esse bônus do fato de ser um carro blindado, coisa que pra quem mora em São Paulo é algo que faz diferença, que eu nunca pensei em ter e de fato, com filho pequeno cada vez mais tem feito sentido ter um carro blindado. Um porta-malas muito bom, muito... tamanho bom, assim, eu acho que é até maior do que uma Tiguan R-Line que eu fiquei esses dias, tá? Uma coisa bem legal. Só que eu tô numa dúvida grande que eu até quero compartilhar com vocês, deixa eu só mostrar o resto do carro e vou explicar o porquê. Aqui atrás tem um espaço também bom, uma das coisas legais que a Estelinha adorou andar nesse carro, tem o teto solar duplo, não tem o vidro aqui, o ambiente fica muito mais gostoso dentro do carro. Então, uma coisa que é interessante é que é um carro de 170 mil quilômetros e pra quem não sabe, eu tenho uma Mercedes lá nos Estados Unidos, uma S55 AMG que tem quase 400 mil quilômetros, uma coisa que chama atenção é que é um carro com bastante quilometragem, mas que você olha, banco, acabamento e aí você começa a entender a qualidade dos materiais e dos componentes. Quando eu olho aqui dentro, ó, é um carro, você vê, é um carro 2014, tem os faróis de xenon com direcionais, tem memória de banco, bom, os vidros elétricos, acendimento automático dos faróis, tem piloto automático, tem sensor de chuva, acendimento dos faróis, ar-condicionado dual zone, banco com memória no lado do passageiro, tem um baita acabamento, assim, um painel que eu acho super bonito, adoro o painel desse carro, ó. 169 mil quilômetros, olha lá, 850. Olha isso, que louco. E um carro delicioso de andar, chegou a fazer média de 15 quilômetros com litro num carro desse tamanho, com esse peso, um carro que eu adorei, mas é um carro, assim, que eu vou sentir falta no dia a dia e aí eu tô bem balançado, porque eu comprei um outro carro pro dia a dia. Eu acabei falando, né, você tem a razão e a emoção, e a emoção prevaleceu. Eu peguei um carro, duas portas pro meu dia a dia, com mecânica turbo, com câmbio manual, que, teoricamente, tem tudo que eu não precisava, mas tem um motivo grande que eu precisava, que era matar a vontade de ter esse carro e que vocês vão conhecer no canal, se ainda não foi ao ar, vocês vão ver muito em breve. E aí eu fico pensando no meu outro lado racional. Só que, entra um ponto, que é um ponto que eu quero saber um pouco a opinião de vocês, que é pegar um carro blindado e um carro importado com sete anos de uso, um carro com 170 mil quilômetros, um carro que eu ando, e eu vou ser muito sincero com vocês, assim, se eu não olhar o velocímetro, eu falo que esse carro tem 30 mil quilômetros, tem 40 mil quilômetros, sei lá. Não dá pra dizer que esse carro tem a quilometragem rodada que tem, o nível de ruído, dos acabamentos, mesmo, né, é um processo invasivo, quando a gente olha, olha a espessura do vidro, tem esse overlap aqui, né, se não me engano que chama, que é o que tem essa parte metálica, enfim. E o carro é, literalmente, todo quietinho, uma delícia de usar, uma delícia no dia a dia, foi um carro que eu ambientei super rápido e foi curioso, porque na hora eu pensei, eu falei, putz, como eu gosto dos carros da Mercedes. Só que aí, conversando com o Fernando aqui na oficina, o Fernando fala, Tiago, não seja maluco, o custo de manutenção desse carro é muito alto, você vai ver quando precisar fazer as peças e tal, mas aí eu fico pensando, eu falo, pô, mas é alto, mas eu tô andando em uma máquina mesmo, assim, quando você anda num carro desse, ele custa praticamente um valor de um Nivus, hoje em dia, no mercado. E a diferença pra um Nivus, assim, eu gosto muito do Nivus, acho o carro muito legal, mas quando você anda, você vê que isso daqui é diferente, não é pelo desempenho nada, é pela construção, pelas características, pelo comportamento, enfim, eu adorei o dia a dia nesse carro, eu adorei e é um carro meio que solitário no mercado, porque se a gente for pensar, eu já tive Freelander Diesel pra época que eu trabalhava na Land Rover, tive SE, tive HSE, tive Sport, Puts, esse carro eu acho um carro mais maduro, assim, de andar, sabe? É gostoso, gostoso pra caramba de andar, e agora eu tô nessa dúvida, se eu encaro de ter um carro desse, vamos dizer, um carro mais antigo, mas que me ofereça mais, mais versatilidade, mais capacidade, mais luxo, né, mais proteção, ou se eu parto, às vezes, pra ter um carro, porque eu vou ter que ter um carro de família, não tem, não tem como, no dia a dia tem que ter espaço, e o meu carro novo, vocês vão ver, que não é um carro grande, pelo contrário, então, eu tô agora nesse impasse, não sei o que eu faço, e aí? Deixem aí nos comentários de vocês, e deixem também, se vocês querem ver conteúdo em blindado, se vocês querem ver conteúdo com um carro importado desse, do tipo, como é que é ter? Eu tô tentando arrumar motivo pra ter o carro, por isso que eu tô falando isso pra vocês, do tipo assim, vocês querem ver como é que é ter um carro desse? Vocês querem ver se aqui no Brasil dá pra ter mesmo, no dia a dia, ou é muita loucura? Deixem aí embaixo, e vamos lá dentro olhar o Camaro, porque eu tô curioso. Tava com uma trinca, e a gente teve que fazer uma sobra, tivemos que fazer um reparo aí, as coil overs aqui, que elas têm um sistema de rosca, pra acertar a altura e distribuição de peso do carro, a gente vai levantar um pouquinho o carro, então... Mas roda mais 10 mil, não roda? Tchau, tchau. Tchau.